A última reunião da Comissão Política Nacional, que ocorreu depois do 17 de janeiro, significa que aquela reunião da Comissão Política Nacional, na verdade, ela não devia ter acontecido. As decisões que foram tomadas pela reunião da Comissão Política Nacional, em que se marcou, não a data, mas o período do Conselho Nacional para a primeira quinzena de abril, também não tem nenhuma base legal, nenhuma base jurídica que sustente aquela reunião da Comissão Política Nacional. Portanto, neste momento, mesmo a reunião do Conselho Nacional, que foi marcada para a primeira quinzena de abril, ela também não tem sustento legal. Segundo o despacho do próprio tribunal, não tem. O que isto quer dizer? Que neste momento só existe uma única via. Qual é essa via? A única via é marcar o Congresso. Mas nada. Não existe, neste momento, nenhuma base legal para que nenhum outro órgão do partido se reúna senão para a marcação e a viabilização do Congresso. Mas nada. Não existe nenhuma outra possibilidade. Não há outro caminho. Só nos restou uma única via. Só nos restou uma única via. E a única via é a marcação do Congresso do partido RENAM. É a única via que ficou. Não existe nenhum outro caminho possível com base neste acordo. Portanto, a única coisa que o tribunal autoriza, volto a repetir, é a marcação do Congresso. É um exercício pedagógico. É um exercício de treinamento democrático da própria RENAM, de Moçambique. É por isso que nós vamos vendo nas redes sociais. Estamos a ver uma solidariedade muito grande, até de membros dos partidos adversários, como a Frelim, o MDM e os outros. Por quê? Porque estão a perceber que a ação que nós tomamos não é uma ação, como alguns costumam dizer, movidas por algum tipo de ambição, mas pura e simplesmente o zelo que nós temos pela democratização das nossas instituições. E é o que nós queremos fazer justamente a Moçambique.